Bora estruturar um bolinho de andar comigo? E aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como eu faço aí pra estruturar os meus bolinhos de andar. Claro que aqui eu já estou com o meu bolo montado, prensado. Eu tenho aí, no andar de baixo, um aro 17. Ele tá dando aí, em média, 13 centímetros de altura. E o andar de cima, eu estou utilizando aí um aro 13 de diâmetro. Cortando os meus caninhos e venho posicionando. Primeiro eu fiz aí a marcação com a forma de aro 13, é onde eu queria que ficasse aí o andar superior. E depois venho aí colocando os meus caninhos de sustentação. E aí, pessoal, eu já deixo o meu bolinho assim, montado. Depois eu venho aí com o meu andar superior e já coloco ele na posição que eu quero e é só partir pra decoração. E aí, claro, com o nosso bolinho já descansado, muito bem estruturado, eu trago aqui a decoraçãozinha desse bolo pra vocês. Claro que ficou lindo e maravilhoso. Esse bolo foi uma decoração bem simples, bem básica e a escolha da cliente, né? Mas que ficou simplesmente incrível e eu vou mostrar aqui pra vocês. E vocês não esqueçam de comentar muito, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal para nos ajudar. Aí eu venho cobrindo todo o meu bolinho de branco. Esse bolinho eu não fiz sobreposição depois do bolo decorado, eu já fui, posicionei o meu bolinho aí no lugar certo. E já vim aí colocando o meu chantinim, depositando o meu chantinim e todo o meu bolinho, já que esse bolinho seria todo branco. Então, não tive problema com sobreposição de bolo. E aí, depois eu venho apenas passando a minha espátula de textura. Esse bolo foi um bolo bem básico, bem simples, mas que ficou bem charmoso aí. E aí, pessoal, eu sempre gosto de começar a espatular o meu bolo pela parte de cima, quando é esse caso aqui de andar, que eu já tenha colocado ele no lugar. Então, eu começo aí espatulando pela parte de cima com a minha espátula aí curvada e depois eu venho passando aí a minha espátula de alisar. E aí, pessoal, já não esqueça, né? Vão lá, curtam muito, compartilham. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para nos ajudar. Vamos fazer esse canal bombar. Pessoal, eu ajudo vocês e também vocês me ajudam. E aí, pessoal, já não esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, pessoal, já não esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, pessoal, já não esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, pessoal, já não esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, com o meu bolinho já pronto, eu venho aí com o pó dourado egípcio da FAB. Venho barrufando aí nesse bolo em dois pontos estratégicos que foi aí na parte de cima e também apenas em cima aí do andar inferior. E depois, pessoal, eu venho também colocando umas pérolas também no mesmo tom aí de dourado egípcio que deu aí um charme só nesse bolinho e foi a escolha da cliente. E aí, vocês vão me contar aqui nos comentários o que vocês acharam. Fiquem aí com o resultado final desse bolo que eu amei fazer e ficou simplesmente incrível. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, pessoal. E aí, pessoal.